Olha, uma mulher, uma mulher ficou ferida quando ela passava por um local e o piso desabou. Isso foi em Santa Rita. Eu tô com o Betinho ao vivo. Betinho tem os detalhes. Como é que foi isso aí, Betinho? Boa tarde, Betinho. Conta pra gente. Isso mesmo, meu amigo. Eu tô aqui em Santa Rita, amanhã de terça-feira, no Alto da Sol Pulares. Estava aqui conhecido como Rua do Rato. Foi nesse local aqui. Passava uma mulher na manhã de hoje e, infelizmente, ficou ferida. Ela veio aqui em um estabelecimento comercial, veio comprar pão, tava saindo de casa. Quando estava retornando pra residência dela, essa estrutura acabou desabando. A gente tá aqui passando... A gente tá aqui na parte de cima, na verdade, de um esgoto que tem uma espécie de estrutura em laje que divide o esgoto dessa rua. Ou seja, essa estrutura transforma a rua, esse ambiente, em uma rua. É conhecido como Rua do Rato. Como vocês podem observar, são muitas casas por aqui. As informações iniciais dão conta de que ela está com centro orientada, foi sua corrida, foi encaminhada aí para o hospital, primeiramente pra UPA e, na sequência, para o hospital de trauma de uma pessoa. A gente vai conversar com moradores aqui também e vai, inicialmente, conversar com o pessoal da Prefeitura de Santa Rita. Isso porque a engenheiros, a secretaria de infraestrutura, toda a equipe está aqui para analisar o local, dar suporte também aos familiares da mulher que acabou se ferindo, ela estava passando sozinha no momento. E também falar sobre a estrutura da rua inteira, porque a gente observa que, pelo menos visivelmente, dá pra ver algumas rachaduras aqui nessa estrutura que passa por cima desse esgoto. Eu vou começar aqui com o Clélison, que é o secretário dessa infraestrutura aqui de Santa Rita. Clélison, o que a gente pode trazer de informações sobre esse incidente e sobre uma possível obra de reestruturação aqui nesse local? Olá a todos. Aqui, infelizmente, nesse setor aqui, essa laje entrou em colapso. É uma laje muito antiga, de mais de 20 anos. Infelizmente, a umidade, passa esse córrego embaixo, a umidade descobriu a ferragem, foi o que nós detectamos aqui em primeira vista e houve esse colapso. A prefeitura de pronto atendimento já veio aqui, vamos iniciar o serviço de escoramento, vai ser um escoramento misto, metálico, com madeira, pra trazer a segurança aqui pros demais moradores. Enquanto isso, a equipe de engenharia também da infraestrutura está fazendo um levantamento pra gente se adiantar aí o mais rápido possível e licitar uma obra nova pra substituir toda essa laje aqui dessa extensão. A gente pode dizer que isso vai ser interreditado em todo o seu cumprimento, essa via toda, ou não pode ainda afirmar isso? Não, vamos interditar. Hoje ainda começa o serviço de escoramento e à medida que for escorando, aí vai trazer uma segurança pra população, a gente vai liberando aí pro tráfego. A prefeitura também vai dar um suporte a mulher que se feriu aqui? Sim, já tá em equipe da saúde, já está acompanhando ela na UPA, mas ela já está bem, graças a Deus. Não foi nada grande? Não, graças a Deus não. Muito obrigado, agradecer aqui o secretário pelas informações. Alguns moradores estão aqui preocupados, aguardando, inclusive, procedimentos que vão ser realizados pela prefeitura. Vocês foram pegos de surpresa na manhã de hoje com essa queda aqui? Justamente. Principalmente a mulher, né? Que agora se encontra no trauma, né? Ninguém sabe o estado dela, tá lá precisando de uma assistência, né? E agora tá aqui, ó, esse prejuízo aqui. E a tendência disso aqui é cair tudo. Que isso aqui é feito, ó, por cima da laje. Isso não é pra ser feito assim. Essa casa foi destruída aqui? Olha, não ficou também a casa, levou um pedaço do muro também, ó, aí, ó. Não foi somente a laje, não ficou a casa também, tá vendo? Aqui brinca um monte de criança. Foi um adulto que caiu. Agora imagina se fosse as crianças que estivessem aqui brincando. Eu tenho aqui netos aqui, mas netos especiais que moram aqui. Agora imagina se fosse as crianças que estivessem aqui. Esperar que essa obra for prometida aqui pelo secretário. Quanto mais fazer isso aqui, mais rápido, melhor. Mais rápido, melhor, né? Mas essa rua tá toda danificada, todinha. Isso é o fim? Do início até o fim. Até lá em cima tá toda assim, ó. Ali agora tem uma baixa. Pode olhar daqui pra lá, é tudo danificada. Rachado também. Tudo rachado, justamente. Aí quando chove, todo mundo vê. Aí fica assim, essa situação aqui. Em relação à mulher, ela tem quantos anos? É idosa já, não? Ela não é idosa, não. Ela não é idosa. Só que ela se encontra no hospital, ela vai voltar naquela situação lá, né? Foi estar no trauma e a família tá toda preocupada. Travou a coluna dela, não foi? A coluna, né? Porque caí aqui dentro, foi dois homens pra tirar. A altura é até grande. A altura é enorme. A pessoa caia aqui dentro e ela é pesada. Pesada, né? Como é o nome da senhora? Meu nome é Célia. Ela é pequena, dona Célia? Meu nome é Célia Silvino e moro aqui, quer dizer, aqui é minha residência, entendeu? Aqui mora meu filho. Tudo certo. Muito obrigado, dona Célia Silvino, moradora aqui. Esperar que agora se resolva o mais rápido possível essas passagens. Em nome de Jesus e que... E que ela receba alta logo logo. Em nome de Jesus e que ela não venha, né? Dar um problema mais sério, né? Porque imagina um problema na coluna, né? Devido a um trabalho aqui, uma moradeira aqui da rua de muito tempo. Verdade. Muito obrigado, dona Célia. E aqui é a nossa residência. E aqui passa moto, moto, cavalo. E as motos quando passam, não é velocidade enorme. Pode não. É, em moto pesada, ir aqui mais para pedestre, mas só que aqui a gente pode mandar, né? Agradecer aqui, dona Célia. A gente vai seguir aguardando. Obrigada. Bom dia, né? Bom dia para a senhora também. Deus abençoe a senhora. Amém. E aguardar agora o procedimento que foi falado aqui pelo secretário, né? Em relação à obra. A gente observa que lá na frente, ó, já tem algumas fitas que isolam e interditam a rua aí para nenhum tipo de veículo entrar. A gente observa que também há uma proteção aqui para que não entre veículos mais... Veículos maiores, como carros, caminhões e tudo mais. Tem alguns bancos ali posicionados estrategicamente e também tem as fitas ali que agora mostram que essa rua já está sendo interditada para que venha essa intervenção por parte da Secretaria de Infraestrutura aqui de Santa Rita. Eu volto contigo. Tá aí. Então, o pessoal da infraestrutura está lá. Ainda sobre esse piso aí, que desabou e deixou uma mulher ferida. O secretário... É isso, produção? Vem dar aqui. Betinho, Betinho. Então, Betinho... Betinho, nascimento. Conversou com a vítima, com a irmã da vítima. Coloca aqui, Betinho. A gente continua aqui na rua Vem Excelências de Freitas, que é conhecida aí como Rua do Rato aqui no Alto das Populares em Santa Rita. Eu vou conversar agora com a dona Maria de Lourdes, que é a irmã da senhora que acabou se acidentando aqui nessa verdadeira cratera que se abriu aqui no esgoto desta rua depois que a laje caiu. Dona Maria, como é que foi pra vocês aí receber essa informação, inclusive de uma coisa que o pessoal que mora aqui já vinha com medo, né? Sim, sim. Todo mundo já vinha apreensivo, vinha reclamando, porque uma rua que mora muitas pessoas, é uma comunidade, aliás, aqui é uma comunidade, mas aí ela sempre falava, né, vocês tenham cuidado, pessoal de moto, as crianças na rua, porque essa laje ela vai ceder. E de tanto que ela falava que tinha cuidado, que tinha medo, que aconteceu com ela própria, né? E hoje, de manhã, eu acordei com o telefone tocando e era ela me avisando que tinha acabado de cair. E aí eu vim correndo, cheguei aqui e ela tava travada, né? Ela travou mesmo, porque a coluna dela, ela não conseguia mudar, dar um passo, porque eram muitas dores que ela tava sentindo. Ela foi pra UPA e tava esperando o carro do SAMU levar ela pra o trauma. Eu creio que essa exaltura ela já tá chegando lá, tá bom? Nesse caso, ela tá consciente? Sim, tá consciente, orientada. O problema foi só a coluna mesmo. Agora vamos ver, né, a avaliação médica, o que é que vai dizer, né, sobre isso, né? Espero que dê tudo certo, no nome de Jesus. Em relação à estrutura aqui da rua, o que é que vocês esperam agora? A estrutura é péssima, né? Aliás, até agora é péssima, até hoje, eu espero que os órgãos competentes que tomem providência pra que façam uma coisa bem melhor do que agora, né? Sem tanto, é... pra que vocês não fiquem com tanto receio de cair. Isso, porque eu receio o medo com as crianças, com as pessoas, os idosos. Inclusive, tem o meu pai ali, com 86 anos, ele não pode andar. E como é que a gente vai sair com uma pessoa de cadeira de roda? Com medo da laje descer e descer todo mundo junto, né? Isso, então, é complicado, gente, é complicado, tá bom? E ela se recupere o mais rápido possível. Amém, amém, amém. A gente tá aqui à disposição, viu? Espero sim, muito obrigada, viu? Espero. Amém, amém. Vamos esperar. Deixa eu só mostrar aqui. A gente tava aqui caminhando aqui, porque... Ah, como é que é? Fala. Aqui, quando adoece uma pessoa, meu filho, sai de carro de mão, porque não entra um carro. Não chega aqui, né? Que a estura, que a estura que foi feita, não entra carro, não. Isso aqui é pra ser uma laje feita, pra entrar um carro. Quando eu... Pronto, no caso do pai dela mesmo, 88 anos. Se adoecer, tem que estar no carro de mão, então, na cadeira de balanço, pra sair dos braços. Deixa eu mostrar aqui, eu ia mostrar agora. A gente andando aqui, a gente observa que tem algumas rachaduras. E isso deixa os moradores mais apreensivos, né? A gente tá aqui caminhando, a gente sempre balançando. Ou seja, é uma situação delicada, que agora, com essa promessa da Secretaria de Infraestrutura, a gente aguarda, a gente espera que, de fato, seja resolvido. E torcendo aí, pra que essa... Pra que a dona Maria, né? Que acabou caindo aqui. A dona Maria do Carmo acabou caindo ali no buraco. Ela se recupere depois desse socorro que ela acabou tendo aqui, através das equipes da ambulância, né? Que de saúde que veio aqui pra este local levou ela pra unidade de pronto-atendimento. E agora fica a cargo do hospital de trauma de uma pessoa. Eu volto contigo. Eu conheço aí o nome da rua, inclusive, em homenagem a seu Vescelência. Ele era um oficial de justiça, que morava na rua Severo Rodrigues, uma casa que tem embaixo, quase em frente a essa rua aí. E aí, antes não era uma rua, era um canal. Era um canal. E não é uma rua aí, é um canal que passa muita água, água de chuva que desce do bairro do Santa Cruz. Mas, se estivesse chovendo, veja bem, essa mulher tivesse caído e estivesse chovendo, se fosse no período chuvoso, poderia até ela se afogar. Se for uma criança, pior ainda. Ou uma pessoa bem idosa, ou numa casa de rodas, como a vizinha disse, né? Ainda bem que não está no período chuvoso e esse canal está praticamente seco. O caldo está passando ali por baixo. Então, o que é que acontece? Aí não é uma rua, é um canal. Aí, mas fizeram, foi feito um tapamento, comecei a botar uma laje para as pessoas que andarem, não é para carro passar. Carro passar aí, ele afunda, né? Aí só se for carro de mão mesmo, para passar aí carro de mão. Um carro não é para passar aí, porque não é uma rua exatamente larga para passagem de carro. Como é uma comunidade, numa rua estreita, beirando o canal, foi feito uma laje para as pessoas transitarem por cima dessa laje, né? E até moto é perigoso. O cara está dando, porque a moto trepida, pá, 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 pá. E aí aconteceu, caiu a laje, a mulher ferida, foi socorrida. A gente percebeu que está lá o pessoal da infraestrutura, está tentando olhar lá para consertar. E é o que a gente espera que seja consertado o mais rápido possível e que as pessoas que moram sejam alertadas. Não fiquem caminhando aí, porque pode haver uma tragédia maior, né? Ainda bem que não foi num período chuvoso. Esperamos que a Secretaria da Infraestrutura chegue lá e resolva o problema, ok? Resolvendo o problema, a gente vai mostrar aqui problema resolvido. Vamos dar um carimbo. Resolveu o carimbo de resolvido, será, pá, colocado aqui. Falar nisso, viu, produção? Vê se tem problema de que foram mostrados aqui, se resolveram para a gente carimbar. Já tem, né? Já tem um aí, uma ação feita, que vai ser carimbado já já aqui. Pá! Carimba aqui, a gente carimba.